Música Foi uma vez, foram duas vezes, quando eu acho que eu estou com a bola toda Eu sou pego de surpresa novamente e fica aquele climão Aquela situação chata, cara Sinceramente, eu acho que é bom a gente dar um tempinho, cada um ir por um lado, né? Você está aí se recuperando, depois de fazer uma limpeza geral no organismo Deixa eu ver como é que está a nossa relação, vamos conversar um pouco É, pelo visto ela encarou muito bem também, ela está querendo mudar de assunto, né? Porque fica meio chato, né? É, mas eu acho que é melhor a gente, né? E agora eu estou numa sinuca de bico Quem será o companheiro da vida? Acho que eu vou chamar de novo a Quiet, aliás, a Tagarelas Tagarelas Eu estive pensando, acho que já a gente superou aquele climão, né? Deixa eu equipar você com a farda da irmandade E a gente segue viagem É, agora você está devidamente vestida para o combate Agora você pode adentrar a Brotherhood of Steel Aí, já começou, cara Tagarelas Beleza, vamos lá Espero que esteja tudo normal entre a gente Vamos ver qual que é a ideia desse aparelho Do Cazador Altas tretas Vamos lá Eu encontrei Virgil Ele tem um caminho dentro do Instituto Mas eu preciso de um código de um Corsair A Corsair chip? Você lutou um Corsair? Oh, meu Deus Infantemente, eu não posso ajudar você Eu trabalhei muito a gente Mas nunca um Corsair Eu não sei o que essa chip faz Let alone how to decode it Mas há pessoas que pode Eu trabalho com um grupo que, bem... Eu trabalho com um grupo que, bem... Eles são os únicos que eu conheço que até mesmo tem uma chance A Corsair do Instituto Eles são chamadas A Railroad A Railroad? A Railroad? Eles ajudam a Synths escapar do Instituto Eu não sei quem eles todos são Às vezes, um agente deles Aparece alguém que precisa de novo memórias Um deles me deu uma frase de código Ele disse que me ajudaria a encontrar Se tiver uma emergência Seguindo o caminho de liberdade E aí Não sei o que significa? Não sei o que significa? Não sei Mas eu lembro que há um pre-war Landmark com a similar nome Eu vou começar lá Talvez, eles colocam outras Cisam outras cidades para você Querem ter que ir Ficar em algum lugar Em plain sight É como eles pensam Eu vou começar Eu vou começar Eu vou começar A boa sorte É claro, mas é claro que não vai ser tão fácil assim Nunca é tão fácil Puta, e o pior, peraí Se eu me lembro bem, essa é a missão que eu achei que eu tava fazendo Mas tá aqui até hoje, ó Mas eu não tinha feito, cara Pô, cara E agora? Vamos ver qual que é a ideia dessa parada Tá, era por aqui O lugar que eu fui Da última vez Freedom Trail É aqui Pelo menos Tá, vamos ver qual que é a ideia Ok Trilha da liberdade O que seria a trilha Da liberdade Da liberdade É uma coisa tão besta assim Ih Aqui E eu Cagando desde o início pra isso Eu acho que eu já saquei Puta, agora eu não sei se eu vou anotar esses códigos Não sei se vou precisar disso Peraí, eu vou seguir Vou ver até onde vai dar essa Olha Olha, tá na cara Tá na cara que é isso aqui mesmo Cara, como eu dei esses bichos, mano Eles são um monte de chega do nada Calma aí, seu bosta Não é que eles chegam Quando eles aparecem Eles já estão na sua cara Isso, parabéns Você errou dois, tira aqui e marrou Doze ainda Seus bosta Vamos lá, vamos continuar Seguir a trilha Mais um Cara, eu não tô anotando nada disso Eu tô vendo que eu vou me arrepender Vou ter que fazer o caminho tudo de volta E anotar depois Vai ser uma barbárie isso aqui Opa, calma, calma, calma Cachorrinho Não faça nada, ó Amigo Não, não Pô, cara Você cometeu um grande erro Nossa, um erraço Opa, opa Ai Uou Desculpa aí Não era nada pessoal, gente É que vocês atacaram Eu só me defendi Vamos lá Agora eu não sei se é por aqui ainda Ali Opa, eu ouvi alguma coisa Eu ouvi, eu ouvi Agora dessa vez Uia Uia Ai, maldito Ainda bateu em mim Dessa vez eu ouvi Dessa vez não teve surprise Motherfucker Aí não Mas esses caras O que mais incomoda É o aspecto lento Que eles têm de zumbi Mas só que os caras Eles são ágios Eles dão uns pulos Ninja É isso que é Fuuuui São os bosta Ah lá Ah lá Ah lá Ah lá Ah lá Você tá achando Você tá Achando Grande merda Né, cara Aí, ó Ó Crítico Bem na sua face E aí vem pra cima Apagando de machão Pra cima de mim Ah não Para Opa Não Toca Esses caras Ah não Ah não Eu acho que eu tô muito estressado Não consigo Tô perdendo a calma Muito facilmente Uia Ufa Nossa senhora O cara Tocou uma bomba O corpo O corpo Saiu Ah vai Outra bomba Mano Para que você Vou usar uma arma Usa uma arma decente Usa uma arma para matar Vocês estão me incomodando Isso aí Tipo cutucando Tá ligado Vamos aí Ó Vou atirar Que é tiro Para matar De uma vez Aí ó Pior que agora Os caras estão Tudo com umas armadurinhas Um pouco mais resistentes Né, velho Ah Vamos lá Mais Mais treta Mais treta Ah Vai encher o saco de outro Cadê Tem mais Puta merda Puta merda Então Tá onde Tá onde Tchau Cadê São muito chato Cara Só Só Que essa pistolinha de bosta Aqui Só que a pistolinha de bosta Uia Ah Quero meter Isso em mim Rapaz Pronto Pronto Pás Acabou Tá Cara É Eu caguei Para isso aqui Eu vou até o final Depois eu anoto E volto E anoto É Mais um Cara Eu chego Num negocinho Parece que eles Estão armando Ela tocaia Para mim Velho Toma aí Toma aí Vai Te ferrar Vai te ferrar Vai te ferrar Acabou Eu chego na paradinha O pessoal vem Acabou Será que é aqui Finalmente Let me see Ok Pelo jeito É aqui mesmo Qualquer movimento Suspeita E aumento A bala Estou ouvindo Estou Ah Eu ouvi Vocês Não Vocês não vão Me surpreender Não 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 Está caído Está morto Eu sei Que vocês Levantam Ah Hum Cara O que são as marcações Na parede Opa Oh 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 Não Calma Não Tá bom Cara Estou vendo Que daqui a pouco Eu vou ter que resolver Algum tipo De quebra-cabeça E eu não tenho a menor A ideia do que fazer Tem nenhuma anotação Opa Não tem um puto de nada Tem essas coisas na parede Aqui também Uia O bicho Aí ó O que que eu falei Ah meu Deus E agora Tem nada aqui Mano Ai Peraí Vamos lá Nada Nada Opa Opa Peraí Peraí Ele aperta um botão E também gira Deixa eu ver aqui Ah Então gira E aperta botão Então vamos começar Com R Vamos lá Ok Fui E voltei Anotei Agora O que eu devia ter feito No começo Mas enfim Até que é bem mais simples Do que eu imaginava Cada marcaçãozinha No chão Ela dá um número E uma letra E aí você Coloca os números Em ordem crescente De 1 a 8 E vai aparecer a palavra Hell We Roade Hell Road Sei lá Como é que se diz Essa porcaria Que basicamente Seria trilho Acho que em português Ferrovia Talvez Enfim Whatever Espero que seja só Colocar Aqui Tá Foi Foi Aí Pronto Cara Simples Simples Muito simples Deixa eu me preparar Porque vai que Aí ó Vai que tem um Né Tretas Answer Answer My Questions Who The Hell Are You Why Don't You Tell Me Who You Are First You Wanted To See Us So That Means You're Playing By Our Rules So Answer My Question Put Put down Your Weapons First Until I Determine You're Not A Threat We'll Point Our Weapons Wherever We Damn Well Please Who Told To Contact Us Doctor Omari Told Me How To Find You Very Interesting Last Question Deacon Why Are You Here I Found A Corser Chip Can Your People Decode It You Have What This Is Not A Joking Matter I Didn't Know We Were Having A Party What Gives With My Invitation Oh I See You Invited The Corser Killer Nice Deacon You're Late You're Saying This Intruder Actually Killed A Corser Single Handedly Oh That Would Give Even Gloria Run For Her Money News Flash Boss This Guy Is Kind Of A Big Deal If You're Done Interrogating Him You Might Want To Show This Corser Murdering Machine A Little Courtesy Just A Thought I Owe You An Apology Anyone Who Kills A Corser Is Good In My Book I'm Desdemona And I'm The Leader Of The Railroad Who Are You People Exactly In A World Full Of Suspicion Treachery And Hunters What Need To Let Him In He Got An Intact Corser Chip For God Sake That Violates Our Security Protocols To Hell With That He Killed A Corser There's No Way He's Working For The Institute We're Letting You Into Our Headquarters You're The First Outsider Ever To Be Given This Privilege We'll Discuss The Details About Your Chip Inside Caraca Era pra não ter descobrido isso aqui lá no início Só fui descobrir agora He's done you little man Hehehe Agora vamos ver se São amigos, são os inimigos Se eu posso me enturmar, se eu não posso me enturmar Tom, nosso visitante aqui tem um corser Oh, é verdade? Oh, mano, é isso aí Cara, eu sou foda Some ground rules Tom Can get you the code But once he's done We get the corser chip No way That chip Is mine To anybody else In the commonwealth All you have Is two caps worth Of salvage With us That data Is priceless But we're not just Going to give that away Talk to me again If you change your mind Hey there Made up your mind We decode the corser chip For you But after that It's ours Deal? Fine It's yours All right Tom Make it happen All right Little corser chip Let's have the circuit analyzer Take a crack in land We're in Chip accessed Just poke the analog connectors a little What? Oh, man Don't crash Hold it together Memory, here it goes Here it comes Encryption algorithms All right We're still running Oh, man They've added more decimals To the last cipher This is gonna be Come on, baby Show me that pattern Where is it? Wait They're using the same Logarithmic function As the key generator Oh, man We got lucky I got you You institute bastard I got you Solve in Come on Show me that sweet bass Come on, baby There we got it We got the code Let me load that onto the holotape for ya Good work, Tom Yeah, but I'm not sure I'll look a hold up next time, Des Start working on the rest of the chip And you I'd love to work with you more Let me know if you're interested But to be crystal clear If you use that data And discover anything involving the institute You share it with us first Otherwise Our relationship will be in jeopardy Sailor Sailor This guy here Don't make me Inspirando There's a lot of trust I'm still We're having I'm still I'm still Don't do it Hey, you know what I said Hey I can talk with you I've heard rumors What are they really? The Institute created them Synthetic humans They're mostly organic Part machine Por algum lado, eles se tornaram mais do que apenas construções. Eles pensam, eles sentem, e eles actam, como você e eu. O Instituto tratam sensas como propriedade, como ferramentas. Por que o Instituto tratam eles assim? Eles jogam Deus, brincando com coisas que eles não entendem completamente. Daquele ponto de vantagem, é fácil de negar a sua própria humanidade. Vamos lá. Então nós procuramos liberar os Synths do seu bondade. Dê-los uma chance, para a vida real. Eu tenho uma pergunta. A única pergunta que importa. Você riscou sua vida para seu cidadão? Mesmo se aquele homem é um Synth? Depende da circunstância. Não há meio meio para isso. Você riscou a morte para salvar um Synth, ou não? Poder você elaborar? Poder você elaborar? Respira com o seu corpo sobre isso. O seu coração. Se você tiver que colocar você em perigão para salvar um Synth, você poderia fazer isso? Não, provavelmente não. Não desculpe de isso. Cada pessoa precisa saber o que eles estão querendo morrer. Pode ser melhor se você mantém a distância de nós. Não por nossa razão, mas por você. O Instituto não hesitaria para te torturar e matar por aquilo que você sabe. O Deacon pode te mostrar. Mas acho que eu fiquei meio queimado com o povo aqui. Mas pelo menos eu falei a verdade, mano. Eu fui direto, mano. Eu falei na lata. Então vamos ver o que esse cara quer. Qualquer ideia. Você vai saber que você vai. Então você responde a grande pergunta e tomou um passe. Dez é uma liga. Uma vida e morrer para a causa. Mas a verdade não é tão corta. Escute. Você está interessado na estrada? Estou aprendendo mais? Talvez você se juntar? Dez. 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 Mas alguns agentes não estão realmente a risco de seus necks por isso. Eles colocam seus asses na linha para malar o Instituto. E o Railroad está bem com isso. Se você lutando o Instituto, você precisa de toda a ajuda que você possa receber. Muitas agentes de Railroad são completamente comprometidos para a causa. Mas alguns agentes querem mais de revenge. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Se você quiser ir embora, aqui é a chance. O que você quer de mim? Eu tenho um trabalho. Muito grande para mim, apenas perfeito para nós dois. Você me ajudou, nós nos transformamos um pouco de cabeça, e depois o Dez convite você para a caixa. Então, se você chegar em uma equipe e precisar de ajuda, seus amigos na Railroad tem o seu apoio. Então, eu entendo. Então, eu entendo. Perfeito! Vamos nos reunir com a velha freeway fora do Lexington. Eu vou te enviar quando você chegar lá. Mais missão? Ah... Depois eu vejo isso. Depois eu vejo isso. Pronto. É, agora ou nunca, cara. Será que finalmente eu vou entrar no Instituto? Eu entendo. 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 Ou았." Eu entendo. XCOM性. Teafarão. Adventistas? Divisões dentro do Instituto, grupos especializados trabalhando em vários projetos. Isso vai acontecer depois. Mas se você puder construir esse dispositivo e fazer uso desse código, você deveria ser capaz de sobreviver o sinal do Instituto. Você, eu quero dizer, você pode construir? Você tem pessoas que podem ajudar. Isso é muito para uma pessoa, mesmo você. Eu tenho um motivo para me confundir? Não, mas você percebe o que isso é para os dois? E não esqueça nosso acordo. Eu te ajudarei o melhor que eu puder. Se você chegar lá, você encontrar esse serum. É minha única esperança para sempre. Normal. Então você encontrar. Não esqueça. Agora, vá. Pegue esses e vá para o trabalho. Você faça o que for necessário. Fale para quem você conhece para te ajudar. Você sente isso? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que agora eu tenho que levar esse código para um dos três grupos, exércitos, entre aspas, para construir e provavelmente atacar o Instituto? Com certeza isso vai definir o meu futuro, o meu destino. Eu posso cometer um erro? E se aqueles que eu acho que são aliados se voltarem contra mim? É uma escolha dificílima. Eu posso ter que ir para discover que você tenha medo de ir embora. erer gentilmente através BBQima. Vai abaixo com dealing com umas melima. Eu posso ter que ir para ver você no tempo em me ligarem do que euести. Um tempo tudo de Rim �renqueiro. áinete. Querkat. Algumas ter Magensãoicas éplo a parte de saja toasted hro e nos filmativos, mais ficamını diferentes. Seg male, um tempo de ter eller morto para que você compartilhe um ten muito tempo e segura.